Música Nós estamos aqui hoje para celebrar o batizado da Melina E o que nós estamos fazendo hoje aqui é a entrada da Melina na vida de Deus Querido papai, querida mamãe Vocês há um ano receberam este presente Que foi esperado por vocês, preparados para serem pai, para serem mãe Vocês transmitiram a vida a esta criança E a receberam como um dom de Deus Um verdadeiro presente Música Melina, eu te batizo em nome do pai E do filho E do Espírito Santo Música E do Espírito Santo E do Espírito Santo Música I walked across an empty land I knew the pathway like the back of my hand I felt the earth beneath my feet Sat by the river and it made me complete Oh simple thing Oh simple thing Where have you gone I'm getting tired and I need someone to rely on I came across a fallen tree I felt the branches of it looking at me Is this the place that I've been dreaming of? Is this the place that I've been dreaming of? Oh simple thing Where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on And if you have a minute Why don't we go? Talk about it somewhere only we know This could be the end of everything So why don't we go? Somewhere only we know Somewhere only we know Oh simple thing And if you have a minute Where have you gone? I'm getting old and I need someone to rely on So tell me when You're gonna let me in I'm getting tired and I need somewhere to begin And if you have a minute You're gonna let me in I'll let you in